Música Aconteceu na tarde deste sábado 16 de abril na escola estadual São José no centro de Pedro Leopoldo, concurso Garoto e Garota São José. O evento é realizado há 8 anos e a cada edição os alunos e a família participam com muita empolgação do projeto. A versão Garoto e Garota São José deste ano homenageou alguns países que vão participar das Olimpíadas Rio 2016. Mas quem fala sobre o projeto é a diretora da escola Jussara Dias da Silva. Tem mais ou menos 8 anos que a escola é fácil de servir. Sempre com um objetivo. Esse objetivo é deixar claro para os pais, porque é arrecadar algum recurso para contar com benefício para a escola. Este ano nós vamos colocar só na quadra. Porque nós alugamos todos esses eventos que temos, nós alugamos o só na quadra. Neste ano é caro assim. Agora, com todos os eventos da escola, nós temos o objetivo de um projeto. Um projeto onde as crianças trabalham durante todo o período que aconteceu de um evento. Este ano, então, o Brasil, Rio de Janeiro, vai sediar as Olimpíadas, o nosso ano, o Garoto de Jair, e a Olimpíadas 2016. Então, as crianças, todos os filmes artísticos, estão voltados para o tema da Olimpíada. Ou homenagear o país, ou o esporte, com modalidade olímpica. Acompanhe algumas apresentações do evento. 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 Acompanhe algumas apresentações do evento.